Item 2, processo 48.536.40.2014.71 Homologação do resultado e adjudicação do objeto do leilão nº 8 de 2014, denominado Leilão de Energia de Reserva de 2014, destinado à contratação de energia de reserva proveniente de empreendimentos de geração a partir de fontes solar, fotovoltaica, eólica e biomassa, composta de resíduos sólidos urbanos e ou biogás de aterro sanitário ou biodigestores de resíduos vegetais ou animais e lodos de estação de tratamento de esgoto para início do suprimento em 1º de outubro de 2017. Diretor relator, doutor Reif Barros. Em 31 de outubro de 2014, foi realizado o leilão 08 de 2014, denominado Leilão de Energia de Reserva de 2014, destinado à contratação de energia de reserva proveniente de empreendimentos de geração a partir de fontes solar, fotovoltaica, eólica e biomassa, composta de resíduos sólidos urbanos e ou barra biogás de aterro sanitário ou biodigestores de resíduos vegetais ou animais e lodos de estações de tratamento de esgoto, tudo isso para início do suprimento no dia 1º de outubro de 2017, conforme portaria MME 23.000-2014. Foram negociados 93.848.796 MWh de energia, provenientes de 62 empreendimentos habilitados tecnicamente pela EPE, dos quais 31 foram de usinas solares fotovoltaicas e 31 centrais eólicas, somando a capacidade instalada de 1.658.76 MWh e uma garantia física de 535.7 MWh médio. O investimento na construção desses projetos está estimado em 15,9 bilhões de reais. O preço médio final alcançado foi de R$ 169,82 por MWh, resultando no deságio médio de 9,9% em relação aos preços de referência dos produtos solar e eólica. Na tabela 1, são detalhados os resultados e as empresas vencedoras, as empresas participantes, os empreendimentos associados, a área da Federação, o Estado, o investimento a ser realizado, a potência, a garantia física total e, finalmente, o preço de venda em reais por megote hora. Em 9 de janeiro de 2015, foi publicado o despacho número 39, pelo qual a Comissão Especial de Licitação habilitou as vendedoras que negociaram no referido leilão, responsáveis por 42 dos 62 empreendimentos, com base no relatório de análise da documentação da habilitação, feito em 8 de janeiro de 2015, e divulgado no sítio da ANEL na internet. Em 19 de janeiro de 2015, a Comissão de Licitação publicou o despacho 85, mediante o qual habilitou as empresas vendedoras responsáveis pelos índices de empreendimentos remanescentes, com base no relatório de análise da documentação da habilitação. Em 16 de janeiro de 2015, também foi divulgado na internet, no encheio de relatórios, foi recomendada a homologação do resultado do certame, bem como a adjudicação dos seus objetos às respectivas proponentes vencedoras. Decorrido o prazo legal, não se registrou a interposição de qualquer recurso contra a habilitação da Comissão de Licitação e o relatório. A Procuradoria já se pronunciou, portanto, conforme se verifica no relatório do julgamento elaborado pela Comissão, os documentos de habilitação apresentados pelas proponentes vencedoras foram analisados à luz das exigências contidas na secção 11 do edital, assim, nos termos do item 11.4, do referido edital, as empresas estão habilitadas, a CEL iniciou diligência para complementar a documentação apresentada e, após a instrução processual consubstanciada nos dois relatórios, a CEL encaminhou o processo para apreciação desta diretoria. A Comissão de Licitação recomendou a homologação do resultado e a adjudicação do objeto do leilão 08 às vendedoras que negociaram os produtos quantidade eólica e quantidade solar, englobando 62 empreendimentos para início de suprimento em 1º de outubro de 2017, pelas seguintes razões. A primeira delas atende às diligências promovidas pela Comissão, possui a documentação de habilitação em conformidade com os requisitos estipulados pelo edital e, finalmente, estão adiplentes com as obrigações setoriais e com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Relativamente às EOLs, Dream, Cutia, Dream, Guajiru, GE Jangada, GE Maria Helena, cabe observar que essas centrais geradoras são empreendimentos com autógrafo de autorização da ANEL para a empresa Dream Brasil Investimentos e Participações e foram habilitadas pela EPE para a empresa Cutia Empreendimentos Eólicos, SPSA, considerando para fins de análise de habilitação o protocolo de pedido de transferência de titularidade. Desse modo, como a instrução do processo de transferência de titularidade dessas autorizações ainda está em curso no âmbito da SCG, a adjudicação do objeto do leilão à empresa Cutia Empreendimentos Eólicos, SPSA, referente aos referidos projetos, deve ter eficácia condicionada à decisão sobre a transferência de titularidade das referidas autorizações. Observa-se, por último, que os aludidos empreendimentos foram objeto dos termos de intimação nº 1007, 2014, 1008, 2009 e 2010, todos da SCFG, em razão de atraso nos seus cronogramas de implantação, sendo recomendável que os respectivos processos sejam apreciados e deliberados pela diretoria da ANEL, juntamente com o de transferência de titularidade das respectivas autorizações. Diante do exposto do que consta no processo nº 48.500.0036.40, de 2014, dígito 71, voto por homologar o resultado e adjudicar o objeto do leilão 08.2014, denominado de Leilão de Energia de Reserva, LER, às vendedoras que negociaram no certame os produtos quantidade eólica e quantidade solar, englobando 62 empreendimentos de geração para início de suprimento em 1º de outubro de 2017. É o voto. Em discussão. Gostaria de fazer apenas um registro, senhores diretores, que esse leilão de compra, o leilão de compra LER de 2014, ele merece um destaque. E, por sinal, esse leilão teve repercussão internacional, pelo fato de ter sido pela primeira vez que o Brasil realizou um leilão de compra em que se consagrou vencedores empreendimentos de usina fotovoltaica, da tecnologia solar fotovoltaica. Então, uma contratação para o segmento de distribuição. E aqui registra-se dois pontos. Primeiro, o volume contratado. Foram contratados praticamente 1.048 megawatts. Isso quando olhado na geração direta na corrente contínua. Após passar pelo inversor na corrente alternada, então, a contratação se deu de 889 megawatts. É um montante expressivo e registre-se, por um preço também adequado comparado com o mercado internacional. O preço de contratação alcançou o patamar um pouco abaixo dos 90 dólares, enquanto a referência internacional leva-se a preços bem maiores, na casa dos 150, 200 dólares. Então, isso é uma característica de destaque, porque é uma tecnologia que está sendo introduzida no Brasil e está sendo introduzida já com um preço adequado. O consumidor brasileiro não está pagando um preço alto por essa tecnologia. E nós temos também a grande atratividade que esse leilão representou. Foram 400 projetos cadastrados, oriundos de, veja só também como pulveriza a capacidade da indústria. São 18 fabricantes de painéis, 20 fabricantes de inversores, e 17 entidades certificadoras de produção de energia. Então, essa é uma preocupação que o país tem, até de instalar a cadeia produtiva aqui nacionalmente, para que se usufrua dos benefícios dessa tecnologia. Nós queremos introduzir e produzir esses equipamentos aqui, e, pelo visto, estamos alcançando esse resultado diante da grande penetração, da grande diversidade de agentes, produtores de painéis, produtores de inversores, e também certificadores de energia. Mas, então, o resultado do leilão, então, contratamos dos 400 cadastrados, 31 projetos, e esses 31 projetos estão bem distribuídos ao longo do país. Nós temos o estado campeão, digamos assim, fotovoltaica, foi o estado da Bahia, com 400 megawatts, pois temos empreendimentos em... e então, se. Foi o momento caso,